Que bom que você está aqui com a gente. Olha, se tem uma coisa que mexe com a autoestima de um homem e que prejudica o relacionamento de muitos casais é a famosa falha na hora H. Acontece e é normal, gente. Pelo menos 6 em cada 10 homens sofrem com algo do tipo e cerca de 40% dos relacionamentos terminam pelo mesmo motivo. É difícil, mas fácil mesmo é solucionar isso. Conheça o ProLib, o maior e melhor estimulante sexual do mercado. Um suplemento natural, sem contraindicação, fácil de usar, com ação rápida cujos benefícios vão além de um sexo de qualidade que diverte e satisfaz. Ele também eleva o amor próprio do homem e fortalece os laços do casal. Para esse aspecto da sua vida mudar, é só você pegar o telefone e ligar 0800 208 9422. E como não tem nada bom que não possa ficar ainda melhor, você ganha 60% de desconto em um barbeador eletrônico 3 em 1. A atendente está à sua espera, com toda a descrição e respeito, para você garantir o seu. ProLib, uma referência nos Estados Unidos, disponível agora, aqui, para você.